pão de alho e no BBB 22 uma cena hoje é tarde chamou a atenção e causou risadas ao público de casa isso porque em conversa no quarto grunge, Pedro Escubi Paulo, André e Arthur Aguiar estavam conversando sobre as comidas do BBB e Arthur revelou qual será o cardápio de sua festa e enquanto Arthur Aguiar falava todos os alimentos que teria na festa Pedro Escubi inesperadamente soltou um gemido causando risos entre os participantes Paulo, André e Arthur Aguiar não seguraram um riso sem acreditar no que Pedro Escubi havia feito Douglas chegou logo depois e Arthur Aguiar explicou a ele o que tinha acontecido deixe aqui abaixo nos comentários se vocês gostam da vibe dos meninos do quarto grunge e se você gostou do vídeo já vai deixando aquele super like aqui pro canal que daqui a pouco vamos trazer mais vídeos de BBB e tudo que dá rolando de mais importante na casa para vocês e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti